Oi gente, Vânia passando no canal hoje com a receita maravilhosa, gente, eu vou reproduzir pra gente hoje aqui no nosso canal uma receita de um sabão altamente perfumado, vocês não tem noção, muito, muito perfumado, fica no formato quase um gel de um canal maravilhoso, o nome dessa fofa, gente, canal da Sofia, vou estar deixando na descrição o link do canal dela aqui na descrição pra vocês acompanharem ela e também tem receitas maravilhosas, só um minutinho que a Vânia vai mudar as posições aqui pra gente começar a nossa receitinha. Então meus amores, já começando a nossa receita, aqui nessa bacia, Vânia tem 4 litros de água fria, eu peguei água do filtro mesmo, não é água da rua, 4 litros de água fria, vou colocar agora 2 colheres de sopa de bicarbonato pra dissolver. Pronto, agora sim, vou colocar pra cá, olha isso, vou colocar minha louva agora e a minha máscara. Aqui eu tenho 50 ml de água fria, viu? Aqui, 2 colheres de sopa de soda, 96% a 99% eu vou estar deixando pras outras porcentais aqui, vamos dar uma mexida nela, voltando aqui meus amores, já dissolveu por completo, vamos colocar aqui 100 ml de óleo novo, aqui eu tenho 100 ml de álcool gente, é o etanol, bom, mas pode ser alto 70% acima, viu? Ele escurece e volta glicerinado. Abaixou a temperatura, você vai fazer um banho-maria e vai colocar a vasilha dentro, viu? Por quê? Pra poder dar o ponto, ó, ele para de pingar, olha isso, olha o ponto, esse é o ponto de vela, olha isso. Eu vou voltar essa água pra cá, deixa eu parar de cair pra vocês verem a nata, ó. Agora a gente vai despejar aqui, agora a gente vai começar a colocar o desinfetante com uns 500 ml. Lá, olha, eu posso usar em roupas deve, principalmente roupa com odor forte, né? Agora eu vou deixar ele dar uma descansada, tá bom? Dá uma baixada na espuma e já volto com vocês. Oi gente, voltando aqui com a nossa receita, deixei o descanso de uma noite, ele tá maravilhoso. Eu vou dar uma acentuada na cor aqui, vou colocar um pouquinho no corante roxo. Olha que maravilha. Olha o tanto que tá crescendo em nada. Vou pegar o funilzinho aqui pra gente colocar nas garrafas, só um minutinho. Gente, voltando aqui, vamos colocar nas garrafas. Tô com a garrafinha aqui do site MVM, que é em parceria com o canal. Pois gente, terminei de colocar nas garrafas, olha aqui, tá rendendo aqui, ó. Um litro, dois, três, quatro, quase quatro litros e meio. Porque aqui, ó, faltou só um pouquinho, né? Pra encher a bomba. Vou passar uma água aqui pra vocês verem. Espuma, gente, que não acaba mais. E vai servir pra limpar, ó, com os panes de pique também. Olha isso, que maravilha. Eu vou deixar mais, né? Tá vendo? Eu vou deixar mais, gente. Sente na mão, tá esfumando muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Dá muito like na receita, compartilha bastante aí nas redes sociais. E vamos estar deixando todos os créditos e agradecimentos à nossa abençoada, viu? Canal da Sofia. No mais, meus amores, fiquem com Deus. E aí E aí E aí